Salve a minha vida, vem me curar, estou doente por você Cada vez mais estou te amando, pode crer Eu só dependo deste amor para viver Salve a minha vida, o meu destino está escrito em suas mãos Vem me tirar, vem me livrar da solidão Sobreviver depende do seu coração Gravando agora só a segunda voz Salve a minha vida, vem me curar, estou doente por você Cada vez mais estou te amando, pode crer Eu só dependo deste amor para viver Salve a minha vida, o meu destino está escrito em suas mãos Vem me tirar, vem me livrar da solidão Sobreviver depende do seu coração Cantando junto agora Salve a minha vida, vem me curar, estou doente por você Cada vez mais estou te amando, pode crer Eu só dependo deste amor para viver Salve a minha vida, o meu destino está escrito em suas mãos Vem me tirar, vem me livrar da solidão Sobreviver depende do seu coração Alô meu povo Vai começar de novo Galera é o seguinte, vamos atender aqui um pedido do espectador aqui do canal O Leonardo Leopoldo O Leonardo Leopoldo fez um pedido aqui assim um pouco curioso né Ele fez um pedido que eu quero interpretar para vocês aqui mais ou menos O que o Leonardo Leopoldo quis que a gente fizesse aqui no canal Sabemos que infelizmente o nosso querido Leandro né Nos deixou há 21 anos atrás Hoje estamos em 2019 né Então 21 anos atrás o Leandro nos deixou Aí é o seguinte Ele perguntou assim se fosse ao contrário Vocês estão entendendo? Se fosse ao contrário né Infelizmente o Leandro nos deixou E se fosse ao contrário né Se fosse ao inverso Se o Leandro iria cantar né Sozinho Se o Leandro iria conseguir cantar as músicas de primeira voz Galera é o seguinte Uma coisa é certa O Leandro eu tenho certeza que ele estaria na música Porque assim A gente que conhece a história sabe que o Leandro sempre foi apaixonado por música Inclusive foi ele que colocou o Leonardo na música né Então assim Antes do Leonardo ser cantor O Leandro já era cantor Já era músico Inclusive cantava em bandas Inclusive ele fez parte de uma banda chamada Os Dominantes né Se não me engano Acho que o nome é esse Os Dominantes Então eu tenho certeza que o Leandro estaria cantando Se era solo não sei Mas assim Como já falei Na família do Leandro e Leonardo Tem uma dupla né Que são irmãos do Leandro e Leonardo Que é o Carlos e o Alessandro E o Carlos também é um bom segunda voz E o Alessandro tem uma voz muito assim Eu acho um pouco parecida com a voz do Leonardo Até conversando Se você escutar o Alessandro conversando Você vai ver que até a voz do Alessandro conversando Parece com a voz do Leonardo E eu tenho assim pra mim Que o Leandro Apesar que sempre Eu fui muito fã Do Leandro cantando de primeira voz Inclusive o Leandro Cantou Catedral né De primeira voz Cantou também Aquela música Onde foi que eu errei né Que ele gravou Praticamente sozinho O Leonardo fez só uma Uma tercinha ali Mas a melodia quase toda Assim a melodia toda Da música foi O Leandro que interpretou Que é aquela música Que fala assim ó Onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você E entre outras né Aquela Que ele começou solando Ele começava solando E Leonardo em seguida Entrava com a primeira E o Leandro passava Pra segunda Naquela Quando você me encontrar Não tenha receio De dizer Alô Não mude seus olhos Pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda O seu grande amor Responda apenas Que não vai contar Os nossos segredos Tem aquela música também Chama-se 25 horas por dia Que o Leandro começou Fazendo a primeira voz E depois o Leonardo Passou pra primeira voz E o Leandro Foi para a segunda voz Que é mais ou menos assim ó Leandro fez essa parte aqui ó Já cansei de brigar Com meus sonhos Vivendo apenas de fantasias Minhas noites são sempre iguais 25 horas por dias Eu preciso de alguém do meu lado Que não sirva a pena de companhia E por aí vai né Então assim Eu tenho certeza que o Leandro Estaria cantando Estaria com certeza Nativa cantando Mas como eu já falei né Ele tem um irmão O Alessandro Que tem um timbre muito parecido Com o timbre Do Leonardo Quer ver? Vou cantar aqui uma música Que o Alessandro O cantor de primeira voz Eu vou fazer uma segunda voz Aqui para o Alessandro Vamos lá? Escute aí Eu fazendo a segunda voz Para o Alessandro Irmão de Leandro Então seria mais ou menos assim ó Ai seria O nome negro É demais Foram muitos dias Estão juntinhos de você Eu não esperava Ver você me abandonar Seja onde estiver Vou te buscar Fui em patrocínios Passos e coro mandeu Onde andaria Meu pedacinho de céu Fui a Uberaba E tu lutava E não achei Só Deus é quem sabe O que eu passei Salve a minha vida Vem me curar Estou doente por você Estou doente por você Gravando agora Só a segunda voz Salve a minha vida Vem me curar Estou doente por você Cada vez mais Cada vez mais Estou te amando Pode crer Eu só dependo Deste amor Para viver Salve a minha vida Salve a minha vida O meu destino O meu destino Depende do seu coração Depende do seu coração Estou doente por você O meu destino Onde andaria O meu pedacinho de céu Fui a Uberaba E tu lutava E não achei Só Deus é quem sabe O que eu passei Estou doente por você